Isso, aí, aí, mas tem que manter assim, pra ficar legal. Vamos combinar assim? Vai que vai. DJ, valeu, hein? Tu, tu, tu. Nossa, a gente vai apresentar, mano. Qual apresenta? Tá pedindo a nossa mão, tá abrindo? É, mas tu vai contar as voltas ali? Lógico, levanta a mão. Pode puxar, pode puxar. É bum-bap, quem mandou é? Pô, mas tem bum-bap, tá ligado, né? Tem, eu não sabia. Tá, porra. Aí! Cris, Cris, dentro da caixão. Vem, família, caralho. Ó, deixa eu puxar um cadente. Assim não, do outro lado, do outro lado. Acabar o cadente do cadente. Vai. Vai, vai, vai. Uou, 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 uou. Ninguém puxa, ninguém puxa, caralho. Vem, 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 vem. Pessoa chorando, uma mão levantando, é arte, salvando no mundo sombrio e o quê? Bate-se, cara, no trio. Mais alto. Bate-se, cara, no trio. Pessoa chorando, uma mão levantando, é arte, salvando no mundo sombrio e o quê? Bate-se, cara, no trio. Mais alto. Bate-se, cara, no trio. E ganho, uou, uou. Uou, até ele, caralho. Até ele, caralho. É o bom, caralho. É o bom, caralho. Go, 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 go. Olha nós aqui novamente. Eu tô pronto pra bater de frente. Eu sei que eu vou te bater. Você é uma estrela, só que é cadente. Sempre cai na minha frente. Hoje eu arranco o seu dente. Você não vai entender por quê? Você veio de legs, é o bote da serpente. Mas você age, é o bote da naja. E hoje você morre afogado. Por quem não tem bote, salva vidas pra quem é um retardado. Hoje eu te mato aliado. Você só vem com o decorado. Quando você vai entender que o rap não é pra você, tu não foi chamado. Não fui chamado, só que agora eu faço com o amor. O chamado você conhece é o Five, porque eu sou seu filme de terror. Ai, meu farsa, você tá ligado? Faço na rima, num improvisado. Nem sei lá cadente. Eu sou o cometa na rima. Começo o assassinato. Esse que é o relato. Farsa, não é tudo que eu faço. E hoje, meu, tudo não adianta. Você é o crisma, vai ser amassado. Você falou sobre decorar. Para com isso, eu mando na moral. Não decora o rima, isso é tudo freestyle. E eu tô decorando, é o seu funeral. Você falou de chamado, falou de filme de terror. Só que o seu rap é comédia. Pra mim, você não é avassalador. Porque pra mim, você tá de pose. Parceiro, eu sou 012. Você é tipo uma Samara. Eu te rodo em pó, uma Emily Rose. Para com isso, que rima, otário. Eu faço vergonha. Você tá ligado, faz, tá rimando. Agora, bater gosto mais que lasanha. Você sabe ver, meu parceiro. Que agora eu chego nessa rima. Não sou comédia, meu truta. Rap box, comédia divina. Comédia divina? Isso daí não é rap box. Você tá mal informado. Por isso que agora eu vou te mostrar qual rap tu aliado. Você tá alienado, parceiro. Por que você não manda bem? Você é um black alienado. Respeita, nós é black além. Rima de casa. Tá ligado, você não em casa. Ô, parceiro, eu vou falar pra tu. Rimando, você mete mancha. E outra vida, tá ligado? Rimando, você é mané. Independente do que você disse, você perdeu. E agora parou debaixo do meu pé. Eu não pedi pra você. Meu parceiro, eu sou kamikaze. Com certeza o Chris é um carro. Ele mete marcha daqui para a próxima fase. Você não é inteligente. Eu sou um carro, eu sou transformer. Você é bombombia, amarelou na minha frente. Eu tenho um dom. Não é transformer. Porque se não se transforma, não é MC bom. Ô, meu truta. Cê tá ligado que agora cê tomou porrada a sua rima. Que é assimilada. Oxi, pausa. Tá bom, né? Tanto é um beijo, ele... Não, não, não. Muito barro pro primeiro round. Uou! Sério, meu. Que lindo. Apresenta aí, meu. É o quê? Cê tá me olhando aí. Cris começou. Ah, minha família. Por aí, quem começou o Chris, quem respondeu o Five Dre. Barulho, mão, pauta. Quem gostou mais da rima do Chris? Quem, diferentemente, gostou mais da rima do Five Dre? Cris? Five Dre? Eu não é mão. Família, por aí, quem começou, levanta a mão. Lembrando que quem vota pra um, não vota pra outro. Só pra quem gostou mais da rima do Chris, MC. Um, dois, três, quatro, cinco... Seis. Quem, diferentemente, gostou mais da rima do Five Dre? Um, dois, três, quatro. Dupla do Chris, um a zero. DJ Sigma! Solta o beat, hein? É quem terminou, começa? Tô achando que eu tô no dois sete que eu falo. Levanta a mão aí, levanta a mão aí, que eu odeio o satanás aí na pura humildade. Malvejou a mina e já fala que fode. Ah! Mata esse cara no detróge. Malvejou a mina e já fala que fode. Ah! Mata esse cara no detróge. Assim, ó! E mais em três, dois, um... Aqui novamente, sempre que eu animo o vale, eu nem penso em um ataque. Eu faço tudo de freestyle, atacando esse cara que acha que é o melhor. Só que hoje eu te bato e você fica na pior. E eu te mato, você sai derrotado. Agora eu te falo, você é um sequelado. Você pensa na resposta, só que eu te falo, você não tem a resposta e você sai derrotado. Mas o cotidiano sempre é o pior dessa vida. Até porque eu provo que cê é um canalha. O cotidiano da nossa vida é o pior lado dessa vida. E melhora quando eu colo nas batalhas. Então, você já compreendeu. E é por isso que o ataque cê não desenvolveu. E é por isso que agora você aqui já se fudeu. Não desenvolveu ataque e a resposta cê não deu. Resposta você também não trouxe. Por isso que eu falo, você é um trouxa. Agora eu te falo, você fica afoito, eu te mato e você vai dentro dessa... Mas não sou um trouxa, porque eu não sou ruivo. Eu sou da Alcatea, meu mano, é o lobo uivo. Mas na verdade sabe que agora no rimo frisne, eu sou tipo de ruivo. Porque eu sou Rony Weasley. Você é um Rony Weasley, tá sempre em segundo. E agora eu te falo, você é oriundo. Então calma, eu falo agora, não é sombra. Você é o Rony Weasley, então fica na minha sombra. Não vou ficar na sua sombra, você se esconde. Rony Weasley é o segundo que pegou a Hermione. Então, até porque olha quem diria, pegando a Hermione. É feio, fiz bruxaria. Fez bruxaria, pegou a Hermione. Só que agora eu sei que tu não é sujeito homem. Calma, agora aqui pro style em volta. Você prevalece, eu te mato e você parece um Alessio. Não, não pareço um Alessio. Eu sou o Fit Bull que sai. E você já toma no cu. Até porque agora na rima anda de skate. Eu sou Rony Weasley, fiz poli suco e você é o Severo Snape. É nóis. Família, uma salva de palmas pra esse round aí, por favor, mano. Lembrando que tá um a zero. Calmou, lembrando que tá um a zero MPK e Cris. Quem começou foi o Vitinho Beatbox. Quem respondeu foi a dupla do MPK. Barulho e mão pauta. Quem gostou mais da rima do Vitinho Beatbox? Computado. Quem diferentemente gostou mais da rima do MPK? Querem mãos? Show. Dupla do MPK para a próxima fase. Muito barulho para Vitinho Beatbox. Não, muito barulho para a dupla do Vitinho Beatbox.